O homicídio aconteceu em frente a um cartório na Avenida Rio Verde. A motivação seria uma dívida de 3 mil reais que Matheus Teodoro Bueno, de 19 anos, teria com Adrio Teixeira da Silva. A motivação desse crime seria uma dívida de 3 mil reais que o Matheus teria contraído há dois meses atrás. Mas o Adrio estava cobrando o pagamento dessa dívida e ele falou que poderia usar qualquer tipo de meio e que ele não ia pagar essa dívida. Segundo informações de alguns colegas, Matheus Teodoro pegou um carro emprestado para vir até o cartório e resolver algumas pendências de documentação. Ele parou o carro aqui, estacionou aqui e antes mesmo de sair foi surpreendido pelo assassino. O assassino veio em uma caminhonete prata junto com um comparsa, estacionou do outro lado, desceu e já chegou aqui atirando. Foram vários tiros de pistola. A polícia técnico-científica já esteve aqui no local e sinalizou aqui no chão onde caíram as cápsulas das balas. Aqui tem pelo menos seis círculos desses aí. Em seguida ele empreendeu fuga do local, eram três ocupantes na caminhonete. Durante o caminho, o terceiro foi deixado possivelmente em sua residência. É o que nós vamos investigar agora, quem se trata essa pessoa. Quando já estavam no Jardim Tiradentes, o assassino e o comparsa se depararam com uma viatura de área. Os policiais viram que a caminhonete tinha a mesma característica do que foi passado via rádio e que estava lá na cena do crime que aconteceu no bairro Ilda. Começou então uma perseguição policial. Foram seis quilômetros até chegar aqui no Jardim Dom Bosco. Os bandidos perderam o controle da caminhonete, bateram em um poste ali naquela esquina. E na troca de tiros, o motorista foi atingido na cabeça. Já o homem que estava no banco do carona, que é o suspeito de ter matado o Matheus Teodoro em frente ao cartório, correu para este matagal aqui. A intenção dele era fugir. Mas os policiais foram atrás e conseguiram prendê-lo. Félix Alencar de Almeida morreu na hora. Ele tem várias passagens por furto, roubo e até estupro. A arma usada para atirar em Matheus Teodoro teria sido jogada no matagal por ádrio, enquanto ele tentava fugir. Mas os policiais encontraram a pistola com a própria ajuda do suspeito. Dentro da caminhonete foi encontrado um colete à prova de balas. E na casa de Ádrio, os policiais acharam outra pistola. Ádrio tem seis passagens por roubo a uma armada. Ele foi pego pela polícia com um documento falso. O documento da caminhonete também era falso. O veículo teria sido roubado em dezembro e estava com a placa clonada. Durante a perseguição, o carro deste casal foi atingido pela caminhonete. O Humberto tinha acabado de deixar a mulher dele na academia quando escutou os tiros. Um deles até acertou o carro dele. Eu estava dentro do carro, sentado. Ela desceu do carro e eu estava sentado. Na hora que eu vi os tiros, eu só abaixei a cabeça. O cara veio e chapou na minha traseira do carro, entendeu? Pegou no canto da traseira, subiu. Eu achei que a bala ia pegar na minha cabeça. Na hora eu fiquei assim parado. Fiquei sem palavras na hora.